Já tô sentado aqui pra tomar nosso café desta manhã. Hoje, a gente tem um assunto complexo que a gente vai tentar traduzir pra você. Nós já falamos aqui no programa sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que considerou o orçamento secreto inconstitucional. Esse tipo de emenda é considerada por especialistas em orçamento público como pouco transparente, o que favorece a corrupção. Esse assunto é complexo pra quem não é da área. O que muda agora com essa decisão? E por que o STF interferiu nessa questão? O que essa inconstitucionalidade quer dizer? E tudo mais que envolve esse assunto. Pra responder a essas e outras perguntas, eu vou conversar agora com o professor Alessandro Paixão, advogado constitucionalista e nosso parceiro já aqui do Santo Café. Professor, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Wilker. Mais uma vez, quero aqui agradecer a oportunidade de estar com vocês no Santo Café. Professor, então, essa decisão derruba imediatamente essas emendas de relator, esse orçamento secreto. Pois é, é um tema que vem sendo discutido já há algum tempo, né? Ele foi motivo de grande discussão no período das eleições, né? E agora, passadas as eleições, nós tivemos uma decisão que ainda cabe recurso, mas uma primeira decisão, onde foi declarada a inconstitucionalidade desse orçamento secreto. Quando a gente fala em secreto ou sigilo restrito, dentro do direito público, dentro da administração pública, deve ser exceção à regra e não regra, em razão do princípio da publicidade que está previsto no texto constitucional. Então, o texto constitucional, ali no artigo 37, fala que a administração pública deve agir em seus atos de forma a ser o mais publicizado, o mais transparente possível. Então, quando nós temos qualquer ato praticado pelo Estado em sentido amplo que relativiza essa publicidade, num primeiro momento, salvo exceções expressas no texto constitucional ou na lei, seriam realmente inconstitucionais. Professor, a gente fala muito aqui no nosso programa e todos os outros programas de TV falam bastante sobre a ação do STF, que entendeu algo, julgou de determinada forma. Quero que o senhor explique para quem está em casa por que o STF interferiu nessa questão especificamente e quando o STF interfere em alguma questão. Bem, de forma bem simples, para que os nossos telespectadores possam entender, nós temos inicialmente no texto constitucional uma repartição, uma divisão das funções do Estado. Então, o que nós chamamos de poder, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, as funções desses poderes estão divididas, separadas, basicamente, no texto constitucional, bem como as competências de cada um dos entes federados. Então, quando o judiciário manifesta sobre atos da administração pública, praticados tanto pelo executivo quanto pelo judiciário ou até mesmo pelo legislativo, ele está fazendo o que nós chamamos de controle. Controle de legalidade é o controle de constitucionalidade desses atos. Então, é o papel do poder judiciário, é a competência do poder judiciário, é a função típica do poder judiciário, verificar se aquele ato, ele foi confeccionado dentro do ordenamento jurídico, conforme a lei ou não, conforme a Constituição ou não. Esse é o papel do poder judiciário. O que se discute muito é quando o judiciário extrapola essa competência, extrapola esse poder. Hoje, nós vivemos no Estado brasileiro um ordenamento jurídico, um conjunto de normas parcialmente abertas, porque ele é recheado de princípios, nós temos muitos princípios dentro do texto constitucional. Isso permite a atuação do STF, não só do STF, mas do poder judiciário, às vezes, por analisar esses princípios e acaba por trazer uma insatisfação por parte dos poderes e por parte também dos estudiosos do direito constitucional. Então, a gente pode dizer que essa análise do STF, os juízes lá se organizaram e votaram, decidiram ali que esse orçamento secreto não é legal juridicamente, então, ele não está dentro da nossa Constituição, é isso? Exatamente. De forma bem simples, Wilker, é entender que a lei que criou o orçamento secreto, ela fere a Constituição, que é o nosso texto maior. Então, a ideia é essa mesmo. O nosso texto constitucional não admite esse tipo de procedimento, esse tipo de lei, justamente por afrontar o princípio da publicidade. E agora, essa decisão deve facilitar a vida do governo eleito, que tanto criticou o orçamento secreto durante a campanha eleitoral? Qual análise o senhor consegue fazer com relação a isso? Wilker, na verdade, o que nós percebemos logo após a eleição é que parte do governo eleito, parte da base aliada do governo eleito, mudando de opinião, mudando de opinião, mudando a nomenclatura, orçamento secreto, para outras nomenclaturas, justamente para tentar induzir aqueles que tanto criticaram o orçamento secreto a ter uma visão diferente. Por quê? Porque para o gestor, o orçamento secreto, e por isso mesmo eleito constitucional, ele permite aí algumas situações, algumas manobras, que ferem não só a publicidade, mas também a moralidade, a legalidade, e tantos outros tipos que estão dentro do ordenamento jurídico. Então, na verdade, não facilita a vida do governo eleito, porque nós já sabemos que é um governo que tem uma forma de gestão que é de aproximação do legislativo, e aí aqui não é uma crítica, é simplesmente uma observação, e que essa postura, essa conduta com o orçamento secreto seria mais facilitada. Isso é fato. Então, a gente pode dizer, é uma afirmação correta falar que, de fato, esse orçamento favorecia a corrupção. de fato, ele permite uma atuação que afronta, no mínimo, a moralidade pública. E isso é, novamente, no texto constitucional, nós temos como, lá no artigo 37, o que é a moralidade. O que é a ideia de moralidade? É a ideia do gestor próprio, do gestor honesto, do bom gestor, e, quando se fala em algo que é secreto, dentro do seio da administração pública, nós temos que verificar com muita reserva. E isso é uma realidade que não é de agora. Perceba, relativizar a publicidade, só exceções expressas no texto constitucional, só exceções expressas na lei, por quê? Porque a base da administração pública é atuar para o povo. E essa administração, ela deve ser controlada. E como realizar controle sem a publicidade? Como que eu posso controlar hoje a atuação de qualquer empresa, de qualquer órgão público, de qualquer pessoa com base na lei, se o ato é sigiloso, se o ato é secreto? Então, a base é a publicidade. Quem pode pedir a inconstitucionalidade de alguma lei? Um civil, como eu, por exemplo, posso entrar como ação para isso ou não? Ou são apenas órgãos ou pessoas com cargos específicos? Bom, esse tema talvez seja um dos temas mais complexos do direito constitucional brasileiro. É o controle de constitucionalidade, ele pode ser feito de forma direta ou indireta, de forma difusa. Discutir de forma difusa, de forma indireta, através de ações, qualquer cidadão pode. No caso concreto, eu posso propor uma ação que venha debater princípios constitucionais, normas constitucionais e acabar em razão do impacto dessa ação, ela tem que ser, tem impacto nacional, ela tem que ter realmente uma repercussão geral, chegar ao conhecimento dos tribunais superiores, em especial da STF. Agora, o controle direto, não, controle direto, temos alguns órgãos específicos previstos no artigo 101 da Constituição Federal. Tá certo. Outro tema que a gente aborda muito aqui no programa é a PEC da transição, que inclusive foi aprovada ontem, primeiro turno, a gente já falou sobre isso nessa edição do Santo Café. Ela é considerada importante para o novo governo, mas recentemente o ministro Gilmar Mendes entendeu que o Bolsa Família pode ficar fora do teto de gastos. O que muda agora? Lembrando que a PEC não prevê verba apenas para essa finalidade, a finalidade do Bolsa Família ou Auxílio Brasil, seja lá como vai se chamar. Mesmo com essa decisão do Gilmar Mendes, eles estão fazendo um esforço muito grande para aprovar essa PEC, até que ponto uma coisa se sobressai à outra? A gente pode dizer que uma é mais importante, a decisão do ministro ou a proposta de amenda à Constituição? Wilker, nós podemos colocar aí como dois exemplos um grande acerto do Supremo Tribunal Federal ao entender que o orçamento secreto é inconstitucional e, por outro lado, uma grande afronta do Supremo Tribunal Federal aos demais poderes. Ao se falar em retirar do teto orçamentário qualquer tema, qualquer tema. O Supremo, ele não pode intervir no que é de competência do Executivo do Legislativo sem expressa previsão constitucional. Então, nós temos uma ingerência de um poder sobre o outro. Então, as questões de orçamento, elas são definidas por quem tem competência. É justamente o que nós estávamos discutindo no início. Quando o Supremo, ele acaba por intervir naquilo que não é previsto constitucionalmente. Ele acaba por aplicar o que nós chamamos tecnicamente de ativismo judicial. Ele acaba afrontando o que é básico na República, que é o princípio dos preios e contrapesos. O que é isso? É entender que cada um desses poderes que a gente chama poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, são poderes independentes e autônomos, mas nos limites do texto constitucional, nos limites do texto constitucional, um poder fiscaliza o outro. E quando esse poder, seja o executivo, seja o legislativo e principalmente o judiciário, ele intervém nas competências de um outro poder sem expressa previsão constitucional, nós temos um desequilíbrio, nós temos uma afronta ao texto constitucional. E na minha humilde opinião, essa decisão é uma indecisão infeliz do STF quando ele intervém no que não é sua competência. Cabe ao executivo, cabe ao judiciário ou cabe ao legislativo fazer as definições básicas e a partir do momento que o judiciário começa a intervir de forma indevida, nós temos um desequilíbrio entre os poderes. Está ótimo. Professor Alessandro Paixão, advogado constitucionalista, obrigado pelo tempo aqui com a gente, pelas explicações, acho que conseguimos traduzir pelo menos um pouco sobre esses assuntos tão técnicos que o pessoal ouve todos os dias no noticiário, mas às vezes acaba não entendendo bem do que se trata cada questão. A gente volta a conversar, até uma próxima, tchau, tchau. Eu agradeço e volto a reafirmar a importância que a gente está tentando levar esses temas ao cidadão em razão da importância mesmo. Muito obrigado mais uma vez. Com certeza, porque influencia na vida de todos nós. Tchau, tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.